O único interesse dessa família... Respeito com a imprensa, né? Acho que em primeiro lugar o respeito. Porque se a gente viu, tem que falar o que viu. Até porque muita gente vê, mas tem vergonha de virar público de falar que viu do que as outras pessoas vão pensar. Mas o Igor deixou bem claro, a imagem que vai ser revelada agora, na verdade, está sendo colocada... Primeiro a menor. Está sendo colocada à disposição... Pode deixar as duas comigo. Está sendo, nesse momento, colocada à disposição para os cientistas, para os ufólogos do Brasil, para estudo. Com certeza. Quem quiser, está disponível. É só entrar em contato. A imagem que vai ser revelada foi gravada pelo Igor, com testemunha da mãe e do pai dele, e de outras, como a Juliana nos relatou, dezenas de pessoas que estavam no bairro de Pirituba, aqui entre a Zona Norte e a Zona Oeste de São Paulo. E a imagem, posso mostrar? Pode. Vocês me autorizam a mostrar a imagem. Com certeza. Está aí. Está aqui. Este seria o OVNI. Este seria o disco voador, aqui de Pirituba, na região noroeste de São Paulo. Esta foi a imagem que o Igor gravou. Agora, o que mais vai te impressionar comigo, no palco, agora ao vivo, é esta mesma imagem mais aproximada. Nós utilizamos um programa de computação para aproximar este ponto claro, que pode revelar ainda mais em detalhes o que deve ser, né? Você vai ver agora o vídeo. Pode colocar para o Brasil acompanhar junto comigo, por favor. No palco. É verdade. Como foi dito no vídeo, a minha mãe pegou o binóculo para olhar, ela viu que saía luzes diferentes, saía verde, saía vermelho. Pelo binóculo ela conseguiu ver outras coisas. Ok. Chegou a hora do Brasil ver, eu não quero, eu volto a repetir, fecha aqui em mim por favor. Eu não quero provar nada. Eu quero que você de casa tire suas próximas, suas próprias conclusões. Agora. Aí está Brasil. Você já tinha visto essa foto ampliada aqui, você viu pela primeira vez. Pela primeira vez. O que parece? Parece um disco voador. Parece um disco voador. O que parece? Uma nave. O que parece, Fabiola Reiters? Uma nave espacial. Um disco voador. Parece um disco voador? Sim. Não existe uma coisa dessa no céu. Então. Um disco voador. Pela segunda vez. Um disco voador.